Glória e Tormento As três anciães negras, que moravam no bairro Lacatimba, de Salto, tiveram o mesmo sonho na mesma noite. O pássaro negro de aças brancas aparece do nada em um céu tão vermelho que parece vomitar sangue. Começa a voar em círculos. Na selva virgem, não maculada ainda por peis brancos, há quietude. Onde tudo é movimento e burburinho, há silêncio. No palio do horizonte, vê-se a figura imóvel de um elefante de gigantescas presas encostada junto a um sol que agoniza. De repente, o pássaro negro de aças brancas se lança em voo picado. Ao tocar a terra fervente, transforma-se em um leopardo que começa a correr desesperado entre a vegetação exuberante e luxuriosa. Um leão ruge. Há um rio e uma cascata com crocodilos afogados. Os chimpancês guincham desde as copas das árvores emaranhadas e eretas, onde uma serpente se enrola entre os galhos. Manadas de zebras, girafas e antílopes fogem espavoridas. O leopardo que corre para, ergue a cabeça, mexe o focinho, fareja, espera, acaçapa-se, salta e atravessa o marco de fogo que o devora. Nesse momento, do fundo de uma caverna escura, ouve-se o pranto de uma criança. Depois, o pranto é uma risada estrondosa, igual ao súbito estalo de um vulcão atormezido. As três anciãs negras compreenderam imediatamente o significado desse terrível sonho. Depois de muitíssimas luas, o atauí, o deus criança, tinha acordado. Tal como sabiam os avós de suas avós, a homem nenhum podia revelar jamais o que tinham sonhado. O atauí era um deus alegre e arteiro, mas ciumento e cruel, como toda criança. O padre Benjamim Uriarte também sonhou naquela noite, mas com Lilith, a rainha dos súbcubos. O terror dos que dormem, aquela que, conforme os textos apócrifos, que ele iria às escondidas nos frios e escuros corredores do seminário, tinha sido amante de Adão anos depois de ele ter se separado de Eva. A mesma que tentou Jonas quando ele ficou prisioneiro dentro do grande peixe. Lilith, em forma de mulher alada, dizia-lhe algo em Aramel que não conseguia compreender. Levantou-se encharcado em suor, tremendo. Quis rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não conseguiu. As preces saíram atravessadas. Teve um mau pressentimento e rogou para que Deus lhe desse forças. Deus? O Pai Eterno agia muitas vezes, ele bem sabia, como um déspota caprichoso. Sempre há alguma coisa que ignoramos, pensou. Nada foi igual a partir daí, em Lacatimba. Os vizinhos, muito humildes, estavam mal-humorados sem saber porquê. Os lanterneiros que saíam diariamente com suas escadas, tachos de querosene e punhões de estopa para limpar as lâmpadas da iluminação pública, estavam nervosos. Toda vez que faziam o seu trabalho, sentiam uma presença oculta que os espreitava. Alguns acreditaram ver a sombra de uma criança que se deslizava. Outros suspeitavam que havia uma alma penada à procura de repouso. Na venda a la rueda, dizenon melgarejo e esposa, os fregueses, entre uma dose e outra, comentaram que emanava debaixo do empedrado da rua Cervantes um fedor esquisito. Parecia que alguém, nas profundezas, estivesse queimando doces e erva mate. Os animais estavam sobressaltados. Até a própria diligência, la flor de salto, quase sofre um accidente quando seus cavalos se espocaram como se tivessem sido atacados por um enxame de abelhas invisíveis. Os coroinhas, canários e cardeais não queriam cantar e langueciam em suas gaiolas. As galinhas não botavam ovos. Matilhas de cães uivavam lugubrimente ao morrer do dia na entrada do campo santo. As comadres diziam que numa chácara tinha sido um bezerro com duas cabeças que foi sacrificado rapidamente e enterrado em um lugar ignoto. E em um meio-dia, quando o sol se ocultou por detrás de nuvens que pareciam rostos, os guris que pescavam no arroio Ceibal viram os peixes sair cuspidos da água e cair sem misericórdia sobre eles. A chuva de peixes alertou as três anciãs negras. As coisas podiam piorar. O atahui devia conceder um desejo a uma mulher prestes a parir para ele poder dormir outra vez. Era o único alacanto possível. Enquanto isso não acontecesse, la catimba não se livraria dos caprichos do deus criança. As três anciãs negras se reuniram secretamente em um afastado canto dos intrincados labirintos da isla del gato negro. Foi Dominga, a dos olhos cor de névoa, a primeira a falar. O atahui está com sono. Está chateado, confirmou Zolaida, a dos peixes chatos com temeroso respeito. Quer voltar para seu berço de pele de leão na cova do Monte das Nuvens. Tomasa, a das costas encurvadas, manteve-se silenciosa por um momento. Depois começou a recitar, em voz baixa e cadenciada. A profecia deve se cumprir para que ele durma, disse Dominga. O preço para o menino que ainda não nasceu será alto, sussurrou Tomasa, com indissimulada tristeza. Zolaida deu de ombros. É o escolhido, assim deve ser, como foi e será. Um vento úmido de tempestade começou a soprar. La catimba estava submersa num sopor paralisante. O mar, rarefeito, infiltrava-se nos barracos. Os boatos espalhados pelas comadres nas tartulhas, algo que não sabemos está acontecendo, começaram a inquietar as famílias. A alegria causada pelo fim do frio havia se esfumado. O começo dos trabalhos de primavera não entusiasmava ninguém. Até os mais idosos não lembravam uma atmosfera tão tensa e estranha no passado. Nem mesmo durante os asiagos dias em que uma incursão de índios renegados e fugitivos, conduzidos pelo sinistro cacique amarixo como caudilho, ocupou a cidade e foi necessário organizar às pressas uma coleta de vísceras, quinquilharias para a fundição, moedas, trabucos, facões, putas. Os prostíbulos ficaram desertos por meses, porrões de vinho e ao ardente, para que os infiéis se retirassem. Todos esperavam que acontecesse alguma coisa. E logo, embora não soubessem o quê, quem é a que cruzará o ponte de folhas? Quem é a que em breve dará a luz? Perguntou finalmente Tomasa. Dominga e Zolaida responderam quase em unísono. Anastasia, a mulher do brasileiro. Fragmento do romance, Glória e Tormento, a novela de José Leandro Andrade.